Olá, amiguinhos! Vamos brincar! Dia e noite. Texto e ilustrações Gisele Vargas. O sol, quando o dia termina, dá seu lugar à lua. Então fica tudo escuro. Temos de acender a luz. As estrelas aparecem. O gato passeia no telhado. As crianças dormem. A lua, quando vê o fim da noite, vai embora e vem o sol. O galo começa a cantar. Cocoricó! Fica tudo claro. E podemos olhar as nuvens. A gente nem tem mais sono. E vai todo mundo brincar. Dia e noite não se encontram. Já repararam vocês? Cada um na sua hora. Cada um na sua vez. Agora eu faço a pergunta. A resposta é toda sua. A lua é que foge do sol? Ou é o sol que foge da lua? Quem gostou, bate palma. Beijo da Tia Vã. Se você gostou, dê um like nesse vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho. Beijo! Tchau! 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 Tchau!